da pandemia, até que virou notícia, você ficou parado de tocar de tudo, e aí como todos os músicos, como a gente também comentou aqui, a gente fez um podcast aqui só com a galera da música, pra falar disso, o quanto que o setor mais prejudicado que teve, não teve pra onde não, foi o mais prejudicado, e o pessoal, eu até disse muitas vezes aqui, que muita gente não tava nem aí, entendeu? Não tava nem aí, tava só pensando em si mesmo e outra coisa. A gente viu também com essa questão de parar os shows, as festas, que muita gente não dá valor aos trabalhadores de evento, porque tipo, pra mim, o que eu penso quando eu vou pra festa? Eu vou pra me divertir, eu vou. Só que eu sei que você tá tocando ali porque é seu trabalho, sei que o rapaz que tá na iluminação, que tá na mesa, tudo, é o trabalho deles. Muita gente acha que porque tá se divertindo, é tudo diversão, não é, cara, entendeu? Aí não levar a sério trabalhadores reclamar de ter parado também, não, os trabalhadores dos eventos. E aí, agora que vem minha pergunta, né? Como foi pra você o baque de, assim, parou tudo, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, e depois como foi lidar com a situação que foi ficando difícil, que foi ficando complicada? Como foi que você se virou? Foi um pouco muito complicado pra mim, né? Porque eu, assim, minha renda, pra quem não sabe, gente, eu vivo da música mesmo, né? 100%. Lá em casa nunca foi assim, como é que você diz? 100% assim, né? As coisas, né? Assim, tudo é tempo e a hora. Nunca, lá a gente sempre foi, como tem muita família humilde aqui. Nada fixo, né? Tem que correr atrás, né? Lá sempre foi todo mundo guerreiro, assim, correndo atrás, né? E eu tocava muito, tocava muito, muito mesmo. Teve mês de eu tocar 28 festas. Aí, quando foi mês de junho, né? O mês de junho é o melhor. Tocava 28 festas, tudo. Aí, quando a pandemia bateu em cima, eu tinha feito uma continha, tinha um pouquinho, uma quantia, uma mínima quantia, um pouquinho, né? Mas foi logo, dois meses já zerou o gasto tempo, né? Aí, depois as coisas começaram a apertar, tal. Eu corri e fui pra Camalau, aí, pra tentar trabalhar lá em outras coisas, mas não deu certo. Aí, meu pai começou a catar reciclagem, né? A incentivação da reciclagem foi meu pai. Eu também, assim, eu sou um cara que eu, quando o cara tá precisando, acaba eu ter que correr atrás. Não pode, né? Só chuva cai do céu mesmo, hein? Aí, e assim, a questão de, foi muito difícil, né? Muito difícil, assim, pra impressão de chegar, assim, dentro de Monteiro, ver a situação que meu pai tava. E eu pegar e catar reciclagem, assim, os dois primeiros dias foi muito constrangedor pra mim, assim, né? Na rua, porque eu, pela profissão que eu, que eu, que eu, eu tenho, né? Tal, e pensando, mas rapaz, não tenho os instrumentos parados, não posso trabalhar mais. E eu tenho que ajudar a minha família, né? É a única coisa que eu tenho, né? Meu pai e meu pai. E ainda, cara, eu tudo coisa que eu admiro, a força que você teve de não ter vendido seus instrumentos, cara. Que eu vi muito músico vender os instrumentos. Chegou propostas, né? Chegou algumas propostas, mas os caras rebaixavam menos da metade do valor do instrumento, aí queria comprar. Aí eu disse, não. Queria comprar tudo que eu tinha, mas não, e baixo, né? O valor lá embaixo. Porque eu tava precisando, eu via que eu pensava que eu tava necessitado, né? Aí, tipo assim, aí demais. Aí eu pensava, não, eu vou comprar barato, mas eu não vendi, graças a Deus. Eu ainda botei pra vender uma máquina, mas ela tava fora do som, o som tava tocando redondinho, e tava sobrando uma de reserva. Aí eu botei pra vender, mas ninguém botou dinheiro, o que eu queria, aí pronto, não vendi não. Mas assim, foi, eu passei uma faixa assim, foi nove meses na reciclagem. Mas foi os melhores, os nove meses melhores da minha vida, você acredita, cara. E aprendizado, hein, cara? Foi aprendizado, e muito mais, dobrou, triplicou, quadriplicou a fé em Deus. Eu senti, eu só fui pra reciclagem, porque eu vi, quando eu vi a situação do meu pai, mãe mandou um vídeo, né? Ele chegou todo sujo, tava com uns papelão assim na bicicleta, e chovendo, né? Aí eu, eu olhei assim, aí eu senti, eu me arrepiei de tudo assim, eu me arrepiei mesmo. Eu senti como se fosse um Espírito Santo, assim, Deus chegando assim, dizendo, uma voz assim, dentro de mim, coração, dizendo, meu filho, vai ajudar seu pai e sua mãe, que você sabe que lá, acho que é difícil, né? Muito difícil. Até naquele tempo da escola. É aquele tipo de sinal que o cara vai sem pensar duas vezes, né? É, até naquele tempo da escola, que eu, minha roupinha era simples, tava, era um randal só, pai, um rai, um randal. E eu, um dia, dois dias com ele, aí começava a fazer a chulé, mãe pegava, lavava. E o que eu acho massa também, cara, que você, você é guerreiro mesmo, velho, porque, é, na realidade, né, que você já vinha e tal, né, de uma origem muito humilde, você passou no IEF, né, cara? E o IEF era, é prova, cara, né? Fez a prova e passou no IEF lá, estudou um ensino excelente, né? É, lá é top, lá é top. E, é isso aí, aí pronto, aí eu, eu não quis pegar outra profissão, só, só, música, né? Aí eu, eu me senti muito, muito complicado, foi complicado pra mim, eu sei que pra todo mundo foi, mas pra essa classe que, a pessoa que toca e vive da música mesmo foi, foi uma facada, foi uma facada demais. É tanto que eu cheguei até a comentar com os meninos aqui, né, tem gente que, tipo, teve tanto, com tanto medo, né, desse, dessa avalanche que veio de uma vez, que, às vezes, desenvolveu outra função, né, pra trabalhar, pra ganhar a vida, e nem vai voltar mais pra música com medo, né? Ou seja, isso também prejudicou a arte, né, a arte em si, né? Deve ter muita gente aí que tá tocando agora só pro hobby, né? Pro hobby, é. Com medo de voltar e... Se eu tivesse um emprego fixo, uma profissão, alguma coisa, né, um trabalho ganhando, pelo menos um salário mínimo, aí eu, eu, eu tinha ficado tranquilo, né, sobre essa pandemia, mas eu tive que catar reciclagem mesmo, recebi muita crítica, tanto aqui do Monteiro como de fora. Os meus melhores amigos e amigas, que eu dizia que era amigo meu, não chegou pra me ajudar, numa palavra de conforto, nada. Teve gente que eu... Agora, o que eu espero... Teve gente no começo e nada, não me ajudaram. Agora, teve outras pessoas que eu nem conhecia de fora, que chegaram, eu ganhei sete cestas básicas, não me dá ninguém, ganhei sete cestas básicas, sem pedir a ninguém. O pessoal chegava, olha, conhecido meu assim, do tempo, né? Massa. Olha, tal, eu gostei do Tuka também, tal, e eu vamos fazer, eu vamos fazer um cestas básicas pra você e tal, entendeu? Eu fiquei feliz com isso, foi muito bom, gratificante, né? Show, cara. Gratificante demais e... Sinal que tem muita gente que gosta de mim, né? Aham. Eu, quando eu vi, eu vi a notícia, né? Vi a notícia no site, aí eu disse, caramba, velho, eu admirei demais, entendeu? Não só a questão da humildade, entendeu? Mas a questão, cara, de o cara correr atrás das coisas, entendeu? Não é vergonha pra ninguém, tem que ter vergonha de matar e de roubar, meu amigo. Oxe, qualquer trabalho é digno, entendeu? Qualquer trabalho é digno, é verdade. Qualquer trabalho é digno. Quando a gente vê aquela cena, por exemplo, quando vem tirar os camelôs dos locais, tá na cidade grande, né? Aí bate nos camelôs, não sei o que, eu acho aquilo errado demais, o velho, o cara tá vendendo um negócio que é fácil, mas ele tá trabalhando, ele tá tirando de ninguém, entendeu? Às vezes um negócio falso aí dura muito, entendeu? Não é não? E tem gente, cara, eu acho que é até bom, às vezes, alguma pessoa ou outra que faz uma crítica, aí é uma pessoa sem noção, porque a gente vê o jeito que a gente não deve ser, né? A gente vê o jeito da pessoa que a gente também não é pra estar por perto, né? É verdade. Às vezes é até um aviso de Deus mesmo, né? Esse tipo de coisa. É desse jeito. Aí a pandemia foi muito sufocante pra mim. Aí teve meio, teve dia assim, antes de eu entrar na reciclagem, antes, né? Isso antes. Teve dia de eu olhar assim, bicho, só tem feijão e arroz pra comer, e eu fome, assim, fome, fome, eu não passei, não. O pessoal pensou aí que eu passei fome, mas não passei, não. Mas não tinha carne todo dia. Passou dificuldade, né? Não tinha banana que eu quero comer. Uma das melhores frutas que eu gosto, pra quem não sabe, né? É uma curiosidade que os fãs perguntaram aí. Qual a fruta que tu mais gosta? Banana é a fruta que eu mais gosto. Mas, assim, foi complicado. E, assim, eu devendo também, tava devendo o carro, terminando de pagar o carro. E outras coisinhas que todos nós, querendo ou não, pode ser o maior empreendedor. Deu uma ajuda muito grande, né? Na reciclagem do carro, né? Deu uma ajuda muito grande. Eu vi que você enchia... Se não fosse o carro, né? Eu não tinha conseguido mais rápido. Exatamente. O dinheiro que cada vendida nós vendia, né? Uhum. Foi muito top, foi muito bom. No começo foi muito bom. Hoje a reciclagem tá... Baixou muito os preços de tudo, né? Porque depois que abriu um pouco aí sobre as festas, ele foi liberado algumas porcentagens já, pra trabalhar, que a gente já tá trabalhando, graças a Deus. Aí veio uma baixada em tudo. Mas no começo tava bom. Tinha coisa... Um quilo era um real. Um quilo era um cinquenta, era dois. Parece que é coisa de Deus mesmo isso aí, cara. A explicação é Deus. Show de bola, viu? É Deus, é. Eu só fui assim porque Deus tocou meu coração. Eu não sou, assim, contra nenhuma religião. O Deus pra mim é um só, né? Mas eu sou católico normal. Mas eu senti ele chegando assim, ele me dizendo, vá pra luta. Eu fui mesmo. O primeiro dia eu senti um pouco de vergonha, assim, dos amigos, quando eu via na rua. Porque não era vergonha do que eu tava fazendo. Era vergonha dos amigos de chegar, aí conversar comigo. É, eu tinha pra ser, tá? Não sei o quê. Tá entendendo? Aquela, aquele pouquinho de resguardado, né? Querem ficar e voltar pra casa, aquele negócio. Mas eu continuei, seguindo em frente, seguindo em frente. Quando foi no... Segundo dia, o primeiro dia foi ruim. Segundo dia já foi melhor. Aí eu tecei, pronto. Aí já foi... Dentro de oito dias, a gente fazia na faixa de mil reais. Aí dividia, quinhentos e quinhentos, né? Show. Aí os primeiros meses, foi nove meses, eu me lembro. Os primeiros meses, os primeiros quatro meses foi top. Aí depois os outros foram baixando as coisas. Ah, a Ferro baixou essa semana o vendedor. Os compradores, no caso. Voltando, né? Aí nós tínhamos que baixar também, né? Porque comprar, baixar e... Mas foi massa, foi massa. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho nada a reclamar do que eu fiz. Eu dei exemplo de Monteiro, que pouca pessoa... Verdade. Poucas pessoas, eu acho, que do meu porte, né? Pelo... A profissão que eu tenho, eu acho que era... Era contado nos dedos, eu acho que tinha coragem de fazer isso. Mas eu... Eu sou muito grato a Deus por isso, né? E só tenho a agradecer.